Fala galera, tudo bem com vocês? A gente tava meio subido aqui do canal, mas infelizmente algumas pessoas não iam pras gravações e furavam. Só que é isso, a gente vai mostrar um assaveiro hoje, uma assaveirozinha top, suspensão A, só tinha 20. Pra quem não sabe, é meu sonho ter uma assaveira, então é muito bom ver um carro desse. Fala galera do Nave de Quebrada, meu nome é John Marvin, tenho 22 anos e eu sou dono daquela assaveira ali atrás. Eu comprei essa assaveira há um ano atrás, originalzinha, ela era do senhor. E meu sonho desde que eu tinha uns 15 anos era ter uma assaveira. Eu tava indo pra escola e eu vi um cara, que ele tinha uma G4 dessa montada, na época eu acho que era até na Belvox. E ela tinha umas 19 cromadas, que na época geral usava. E eu sempre ficava olhando aquela assaveira ali e achava muito da hora. Eu falei, cara, assim que eu puder comprar um carro, vai ser uma assaveira. Então ela é o meu primeiro carro, sou muito feliz com esse carro. Comprei ela com muita dificuldade e como todo mundo sabe, essa assaveira é um carro pra serviço. E normalmente o dono não cuida muito e tal, fica carregando peso. E quando eu achei essa, ela tava assim do jeito que eu queria. Eu falei, poxa, isso aqui vai dar um projeto muito da hora. Ela tem RODA ARO 20 agora, as modificações que eu fiz nela. A primeira foi a RODA ARO 20 e na época eu coloquei a suspensão à rosca. A GASNAG, a Super Slim. Foi muito bom e tal, mas meu sonho mesmo era colocar a suspensão à ar nela. Junto com a Streetcar, a gente fez um projeto bacana, eu pensei no projeto e eles fizeram lá pra mim. Abraçaram com muita expectativa, ficaram tão ansiosos quanto eu que era o dono do carro. A gente colocou aí na traseira dela suspensão de uma polegada, subindo e descendo. Junto com uma 10mm pra subir e uma 8mm pra descer. Agora eu vou explicar porque desse sistema. A gente faz assim, sobe na 10mm e acha a altura de rodar na 8mm, que ela é um pouco mais lenta. Quando pega na traseira, a gente sobe na 10mm, que aí acha a altura perfeita de rodar abaixo. Quando você pegar aquele primeiro L, você tem que voltar de volta. Você se senta louco, mas você tem que ter que manage. Você fala em Deus, como ela nunca responde. Se a carro for 200, você me acaltee no carro. E eles me disseram que o meu garoto se eu me acalte no carro. E eles me disseram que o meu garoto se eu me acalte no carro. E eles me disseram que eu não me acalte no carro. E eles me acalte no carro. E eles me acalte no carro. A caixa dela, né? Foi preparada as caixas traseiras para poder rodar liso nessas rodas aí. O modelo do pneu que eu uso são os D-Lint 205 3020, que é a medida de perfil aro 20 mais baixa que tem. O modelo das rodas aí que eu não falei são as Volcano Luxor. É uma roda bem bacana aí, que vem na Land Rover Discovery 3, se eu não me engano. Ela tem no interior banco de couro, volante multifuncional, que eu também coloquei. O volante do Jetta, do Polo. O volante desses carros mais atuais da Volkswagen. E na frente, não falei na parte da suspensão, mas a dianteira dela é suspensão de meia mesmo, tá? Ela é bolsa Follen, bolsa gomada nas quatro. Tem buzina náutica. E futuramente vai vir aí um som bacana. Vamos fazer um projeto bacana, também muito bem pensado, assim como a suspensão e o projeto em geral. A gente vai fazer um projeto muito bacana aí por som dela também. Galera, é muito cara aí, adolescente e que acaba de completar aí seus 18, 20 anos, sonha em ter um assaveiro. Quando eu comprei ela, que eu tinha 21 anos, que eu tinha acabado de completar 21 anos, eu ganhava tipo um salário mínimo, né? Mil reais por mês. Aí todo mundo falava, cara, montar assaveiro é muito caro, que suspensão é suspensão cara, que é de caminhonete, é muito som, é muita coisa, você não vai dar conta de montar esse carro. Aí eu falei, mano, é meu sonho, eu vou ter que comprar um assaveiro, não serve pra mim se for outro projeto. Esse é o projeto que eu quero fazer. E aí eu fui, juntei o dinheiro, eu lembro que na época eu juntei por 18 meses, eu pegava uma parte do meu salário, guardava, pegava férias, décimo terceiro, guardava, até que eu consegui comprar esse carro à vista. Comprei ela originalzinha à vista e já separei uma reserva pra comprar o jogo de roda. Então, a mensagem que eu falo pra vocês é essa, se você quer, você tem que fazer acontecer. Trabalha, acorda cedo, faça chuva ou faça sol, corra atrás do seu sonho. Porque em menos de um ano, eu realizei 70% do meu sonho. Naquela época, um ano atrás, as minhas condições não eram tão boas. Mas com o tempo as coisas vão se acertando, a vida da gente vai melhorando, a gente arruma um emprego melhor, consegue um salário melhor. E aí vai tocando pra frente o nosso projeto. Não desista, se você quer montar o seu projeto, faça acontecer. Faça acontecer e acredite porque ele vai se realizar. Galera, o pessoal aí do Nave de Quebrada tá fazendo um projeto sensacional aí pra gente que gosta de sonho e carro rebaixado. Só tem vídeo top aí no canal. Então, se inscreve pra vocês acompanharem os últimos vídeos. Ativa o sininho. Segue a nossa saveira aí no Insta, o nome dela é Sava Marvin. Segue a gente lá no Insta, pra acompanhar as últimas novidades dela. Logo logo eu vou postar um vídeo de como foi feita a suspensão dela. O projeto da suspensão passo a passo. Então, se vocês quiserem saber como foi feito, tá tudo gravado. Eu vou postar lá passo a passo como foi feito cada detalhe dessa suspensão. E brevemente, das atualizações dela, eu também vou postar os passo a passo lá no Insta. Valeu! Tchau, tchau.